Ora cá, com a Hilton Medeiros. Eu acho que o Brasil, com o tempo, ele vai destravando. Primeiro, nós temos que ver a reforma da presidência, a reforma tributária, tem muitas coisas. Mas eu sempre falo o seguinte, é na crise, é no travamento que você encontra, que você tem que procurar alternativa. Eu acho que nós temos a sala do empreendedor, lá no Ganha Tempo, onde são abertas a média de 15, 20 mil empresas por dia. Isso quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão saindo do anonimato, montando sua empresa pequena, gerando recursos. Mas Marília, eu acho que ela está na contramão a favor, viu, Hilton? Porque, veja bem, nós temos a Marilã em grande atividade, a Bel, a Doria, a própria Nestlé. Então, eu acho que devagar a gente vai acelerando o ritmo do país. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.